Bom dia, boa tarde, boa noite galera do canal Jafo Log, estamos mais aí, estamos com mais um vídeo. Agora o kit do Claudiano de Mariana, Minas Gerais. Ele tem o volante Drive Force GT, aquele que só tem freio e acelerador. Então nós temos aqui a placa Arduino, então nós temos aqui o conector para o câmbio e aqui para o pedal. Já testamos lá no computador, só agora eu fui olhar, terminou os tampões, os tampões agora de tardezinha, que eu corto com a serra copo lá na sombra, então vamos esperar abaixar o sol e aí nós vamos fazer, possivelmente amanhã nós já vamos estar mandando esse kit, tá? Aqui para quem usa o Drive Force GT, atenção aí, quem tem o volante que não tem embreagem, ó, vai aqui em embreagem, ele vai estar lá do lado, né? Tá? Vai estar lá do lado do jeito dele, vai com as ferragens aqui, ó, os parafusos, tudo, só parafusar numa tabuinha, do lado do freio e do acelerador. E vai aqui o Arduino Uno, né? Configuradinho para o câmbio, seis marchas, mais ré, caixa baixa e alta, reduzida e simples. Tá aí o kit, então, do Claudiano, lá de Mariana, Minas Gerais, tá? Descrição aí, vai estar o nosso WhatsApp e a nossa página lá, www.jafolog.com.br Tamo junto!